Estamos aqui na Maremóveis, a gigante do varejo, sempre com ofertas especiais, com preço baixo. A gente sabe que está chegando o final do mês, o pessoal procurando bastante aqui a loja. E sempre a Maremóveis tem ofertas especiais. A Luciana já está aqui com um encarte especial, que vai trazer mais detalhes para a gente. Tudo bem, Luciana? Bom dia! Bom dia, Édipo! Bom dia, Albeniz e bom dia aos ouvintes da Feira Livre. Hoje, o penúltimo dia do mês, é o nosso encarte, ainda está recheado de muita promoção. Como hoje é o penúltimo dia, hoje só é aberto até as 14 horas, ainda dá tempo você, cliente, aproveitar nosso super feirão de cama, box e colchões, que ainda tem, viu, Édipo? Bacana! No início do mês eu vim e o Marcelino estava apresentando esse feirão que continua até esses últimos dias. Exatamente! Hoje é o penúltimo dia e o último, né? Porque amanhã é domingo e a loja não abre. Então, você que está em casa e quer aproveitar esse mega feirão de colchão, você comprando em 10 vezes sem juros, preço de encarte, aproveita porque hoje é o último dia. O último dia de você comprar barato, de você comprar colchão bom, de você comprar cama box boa, com preço de fábrica, porque só a Giganto Varejo tem, porque justamente compra muito para ter o melhor preço para você, cliente, aqui da Maré Móveis. Bacana! Fala aí, Lucena, alguma dessas ofertas? Eu tenho um colchão de R$ 299, viu, Édipo? R$ 299 a vista, ainda dividido em 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito, viu, Édipo? Bacana! Esse é um colchão de solteiro. Se você preferir um colchão de casal, eu tenho um colchão de casal da Ortobon D33, espuma ultra resistente, R$ 799, 10 parcelinhas de R$ 79,90 no seu cartão de crédito. Eu só quero falar a 12, Édipo, porque justamente nosso encarte é só em 12. Toda vida divida em 12, só que dessa vez, Marcelino deu a louca, né, e dividiu o preço do encarte em 10 vezes sem juros. Temos cama box também, a partir de R$ 899,00 de casal. Cama boa mesmo. E tenho também de R$ 399,00 de solteiro, 10 parcelinhas de R$ 39,90. Tenho de R$ 499,00, 10 parcelinhas de R$ 49,90. Assim, o encarte tá recheado, tem muita coisa boa. Tem box da Eval com 10% de desconto e dividido no seu cartão, ainda ganha brinde. O aparelho de mosquito, né, agora que tá tendo muita muriçocazinha, você compra o box da Eval e ganha um aparelho de mosquito. Colocou lá no quarto, né, os mosquitos correm com medo do LED, né, que mosquito tem medo de LED, não aparece. Foge mesmo. Foge mesmo. E pra esse calorzão, né, Edipo, ventilador, não pode faltar. Esses flashes da rádio o mês todinho. Eu falei em ventilador. Falei em ventilador porque o calor tá grande, é chovendo e é calor. Então, eu tenho um ventilador a partir de R$ 139,00 à vista. É o ventilador da Britânia de 30 centímetros, dividido em 12 vezes de R$ 13,90. Tem o da Cadence de 40 centímetros, R$ 169,00 à vista, 12 parcelinhas de R$ 16,90. E se você preferir, tem o também de coluna, R$ 299,00, 12 parcelinhas de R$ 29,90 no seu cartão de crédito. Além desse ventilador, nosso encarte ainda tá recheado de muita promoção. Temos toda a linha de celulares, de smartphone. Tem um celular a partir de R$ 119,00. Tem um smartphone a partir de R$ 499,00. Então, corre aqui na Gigante do Varejo, que ainda dá tempo hoje você aproveitar essa promoção de encarte, que está maravilhoso. E tem um sanduicheira de R$ 79,00, tem o fritadeira R$ 249,00, dividido em 12,24,90. Assim, tá recheado mesmo, viu, Edipo? O encarte tá muito recheado, então dá tempo você vir até a nossa loja. Hoje, abrimos às 7h30, só fechamos às 14h, dá tempo. Após o almoço, você dá um pulinho aqui a Gigante do Varejo e aproveitar essas promoções de final de mês, que tá incrível. Que bacana. E o bom é que aqui você faz todo o negócio. Exatamente. Fazemos todo o negócio. Outra coisa importantíssima. Você tá querendo comprar no seu cartão de crédito e o cartão tá cheio. Ah, não, eu não posso comprar agora pra vir agora no mês de abril. Não tem problema. A gente faz, a gente trabalha com a pré-autorização, que você só vai pagar a primeira daqui a 60 dias. Esse preço de encarte, você só paga com a primeira, a primeira pra 60 dias. Então, o que você tá esperando? Corre pra Gigante do Varejo e venha aproveitar essa promoção e começar só a pagar daqui a 60 dias. Que bacana, Luciana. A gente quer agradecer mais a sua participação. Lembrando hoje, até as 14h, a maré aberta. Reforço o convite pra vir aqui, porque o feirão ainda tá valendo, não é isso? Exatamente. E você que quer comprar do conforto da sua casa, é só adicionar o nosso Marezapo, 84-99802-3232. Fala com um dos nossos colaboradores e fecha a sua venda do conforto da sua casa com entrega e montagem grátis, que só a Gigante do Varejo tem pra você, cliente. Valeu, Luciana. Tá esperando o quê? Vem aqui na Maremóveis, que você tem muitas oportunidades e preço baixo. Viu, Albeniz e ouvintes da Santa Cruz FM, é só vir aqui na Maremóveis e aproveitar hoje até as 2h da tarde, Renê.